Fala galera, beleza? Ótimo dia a todos. Encheiando mais um plantão na Praia de Jacó, nessa aquarema. Já montamos a barraca ali, o posto avançado. E fomos sinalizar com as bandeiras os pontos perigosos. Já com equipamentos em mãos, fomos lá no posto avançado. Preparando também o life belt, que ele é muito importante em casa de múltiplas vítimas. Sendo assim, o último passo agora é sinalizar os pontos mais perigosos. Praia de TV já começou a encher. Aí já vimos aqui o local onde fica mais pessoas, com a galera que gosta de beber. Então ali já, principalmente, já colocamos as bandeiras, já sinalizamos. Como tava muito quente esse dia, já fui lembrar o mergulho. Já no entudo se refrescava, porque a mãe já tava muito quente. E nada melhor com esse calor, um banhozinho no mar, né? Logo após a prevenção passiva, fui agora pra prevenção ativa. Que é aquela que a gente vai diretamente no popular. Ali explicando quais os pontos, qual é o lugar ideal pra ela tá mergulhando. Pra você ter um dia mais seguro. Então, após a orientação, todos eles levaram uma boa, ficaram sem a tira do risco. Então, até então, meu trabalho estava tudo correto, tudo perfeito. Logo após a gente se abriga do sol, fica na barraca, apenas observando os dois lados, sempre atento. Olhando na água, olhando na areia, sempre atentos. Logo depois a praia começou a dar movimento, os populares começaram a ir pra água. Mesmo sendo Natal, a galera só queria saber de refrescar, porque estava realmente muito calor. É isso, galera. Encerramento do plantão. Solzão pra encher. Zero afogamento. Zero alteração. Prevenção rumô. Então não teve afogamento. Tamo junto que amanhã tamo junto de novo. Valeu, Renan. Uhul.